Em balança apresentado pelo governo, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal informou que ainda há pontos de concentração de manifestantes, mas não existem mais bloqueios totais nas rodovias federais. As rodovias, como eu disse, estão liberadas, porém, existem 594 pontos de aglomeração de caminhoneiros que estão estacionados. Por um motivo ou outro, como foi colocado aqui em alguns pontos, o Serviço de Inteligência já levantou que está havendo ameaça de falsas lideranças, que a grande maioria dos caminhoneiros e das transportadoras desejam retomar suas atividades. E a nossa função agora é estar presente com todo o efetivo disponível nesses pontos e garantir a escolta e a saída, já que grande parte ali compareceram de forma espontânea. Se é de forma espontânea, a PRF, juntamente com as Forças Armadas, estarão lá para garantir o retorno, a escolta e a viagem de todos em segurança. Segundo o governo, abastecimento de combustível dos 15 principais aeroportos do país, que são responsáveis por 95% do transporte aéreo no Brasil, está garantido. E o transporte coletivo das grandes cidades também deve ser normalizado. Os representantes do Executivo também informaram sobre as ações prioritárias do Comitê de Gestão de Crise, que reúne 21 órgãos governamentais, como a garantia do abastecimento de energia nos estados de Roraima e Rondônia, a entrega de insumos de saúde, como os materiais para hemodiálise enviados em aviões à força aérea para o Nordeste e o reestabelecimento do fluxo de alimentos para a população e rações para os animais confinados. Primeiro, a coisa que nós temos que fazer, logicamente, atendendo aquelas necessidades básicas que nós já estamos fazendo, é restabelecer o fluxo de óleo diesel, porque com o óleo diesel, ele é o motor do transporte, ele e o caminhoneiro. Então, a coisa mais importante, primeiro, os caminhoneiros começarem a trabalhar e ter óleo diesel para desabastecer o caminhão. Aí o fluxo volta em uma semana, dez dias, volta ao normal, todo o abastecimento do país. Então, a coisa mais importante, vamos lá. E aí